e vamos lá porque a gente procurava aqui na parte inferior a sua água no cilindro 4 no 3 tem um piquezinho até na vela ali ó tá vendo aqui também olha a nossa brincadeirinha aqui ó a válvula de escape do cilindro 4 aqui ó ela quebrou bom dia galera vamos dar início a mais um dia de trabalho aí dentro da top escape fala pessoal bom dia tudo bem com vocês bacana o ford cá tá ali posicionado no box 4 peguei firme hoje já desmontei o cabeçote vou mostrar pra vocês ali o problema que que aconteceu né foi mostrado aí no instagram é para quem nos segue lá algumas coisas diagnóstico desse desse serviço aí a gente chegar até a conclusão tem até um vídeo meio engraçado lá né o editor postou aí nada a ver irmão bacana é vamos lá após o diagnóstico a gente o cliente autorizou a remoção do cabeçote e o certo é que acertamos encher problema realmente cabeçote mesmo tá na pancada eu vou mostrar para vocês ali o que que aconteceu com aquele cabeçote ali bacana aqui pessoal tirando a sujeira né é padrão aí para um um cabeçote que tá ali não é de repente o motor não leva aquela higienização básica de costume mas tranquilo aqui dentro desses orifícios costuma acumular um pouco de água mesmo né é tudo fechado cai proprietário acaba também não vendo isso é impossível de reparar aqui vamos lá desgaste aqui olhei aparentemente não tem onde vai os comandos aqui também é aqui tem um leve risquinho mas nada nada grave os outros alojamento também tá tá tudo bacana vamos lá porque a gente procurava aqui na parte inferior passou a sua água no cilindro 4 no 3 tem um piquezinho até na vela ali ó vela aqui também olha nossa brincadeirinha aqui ó a válvula de escape do cilindro 4 aqui ó ela quebrou tá esse cilindro aqui por sinal se vocês olharem é o mais escuro que tem ele ele não funcionava de forma alguma não queimava nada de combustível isso daqui tá só o carvão aí ó mas o culpado de tudo aí é essa válvula aqui por isso que o carro não tinha força não tinha potência nenhuma porque a pressão do ar vazava por aqui ó se perdia então sem condições desse motor andar nesse carro andar né é isso aí agora desmontar aí o que resta levar para a retífica trabalhar esse cabeçote deixar perfeito para gente montar no lugar é só lembrando que vai ser avaliado aqui todas as válvulas tá que tiver que substituir vai substituir se for uma só beleza se for as 16 vai substituir as 16 logo tá não tem acordo é para ficar bom mesmo pessoal vamos começar os trabalhos começar a higienizar essas peças aqui cabeçote acredito que chega hoje da retífica pra gente tá aqui coletor de admissão vou dar um talento nesse coletor deixar bem bacana bem bonito aí para poder voltar e instalar ele no cabeçote tá aqui tá vou dar nossas ferramentas de fazagem aí para travar lá esse motor deixar no ponto certinho polia do vira capa da correia daquele talento padrão top escape aí alternador removi também essa capinha lá de baixo tá vou dar um talento nela tbi até bonitinho né mas merece um talento aqui embaixo tem uma sujeirinha pra deixar top aí também capa da correia polia da bomba d'água parafusinho aqui tá aqui ó apresentar para o cliente mas vai ser descartado polia do comando as duas tá aqui uma chave vou dar uma organizada nessa bancada limpar essas ferramentas para montar tudo aí vamos lá no ford cá pode cá tá aí ó descansando e aqui como é que tá as coisas aqui por aqui ó achei bonito viu tá lindo dá um talento também nesse nesse bloco aí bastante sujeira mesmo escorrer um óleo ali quando eu tava removendo normal tá algumas coisas espalhadas tem alguns parafusos ali por cima vou dar um talentinho também vê que eu faço para melhorar esse cofre aqui aproveitar já remover esse filtro óleo escorrendo aí também tem mais a bomba d'água aqui ó e a bomba d'água aqui remover essa bomba d'água já também deixar no esquema tirar tudo que tiver de água aí para na hora que instalar a máquina para limpar ficar daquele jeito mais umas pecinhas por aqui outra coisa os bicos tá os bicos injetores eu vou tirar esses bicos aqui na flauta e vou mostrar pra vocês aí né comentei lá no instagram mas vou mostrar pra vocês aí o culpado do problema aí tá fica de olho pessoal voltando aqui para o nosso ford cá agora chegou a hora de fazer a limpeza aqui na face né olha como tá sujo de terra aqui ó bastante terra mesmo tenho que remover tudo isso aqui tá toda essa sujeira tem um pouquinho de água misturada com óleo ali dentro ainda vai sair também um pouco mais naquela naquele canto motor tá tombado pra lá e também remover essa bomba d'água aqui ó tá roçando já tem um pouquinho de folga aqui no rotor dela tá vou fazer a remoção aí também pessoal já engenizei bastante peça aqui ó essa capa de proteção que vai lá embaixo próxima de proteção da correia de acessórios a top boné top escape ali coletor de admissão tá limpinho prontinho prontinho para levar pro instalar no cabeçote né alternador aqui não fiz nada tá mas tá legal TBI de aquele talento bacana ó tá com os parafusos bem limpinho ali ó só instalar depois ajustar na medida as polias do comando tá as duas limpinha também polia do vira prontinho aqui já limpa também polia da bomba bomba d'água já com os parafusos ali legal tem mais uns parafusinho aqui sobrando duas porquinhas dois escapamentos parafusinho é daquela capinha que eu mostrei lá primeiro pra vocês aqui as capas da correia já no padrão tá limpinha dentro aqui ficou campeão também tá bem limpinha para facilitar nosso trabalho mostrar aqui para vocês meu carrinho da bagunça acabei de remover aqui a bomba d'água tá olha só pessoal isso aqui é vida tá essa bomba d'água eu vou trocar porque o rotor aqui o rolamento dela aqui ó aqui embaixo já existe um pouquinho de folga tá existe um pouquinho de folga tem um barulhinho eu vou trocar por esse motivo só que quando se usa aditivo o líquido de arrefecimento aí ó olha só a ventoinha aqui ó o rotozinho aqui onde movimenta ali o líquido de arrefecimento do carro é perfeito tá e limpo e limpo sem corrosão sem nada tá vendo vamos lá para o motor aqui ó tá quase quase limpo né vamos dizer assim ainda tem um pouquinho de sujeira tá vou continuar limpando ali aqui no cantinho aqui também ó no alojamento da bomba d'água vocês podem ver aí ó o que permanece limpo tá sem corrosão nenhuma bacana é isso aí vou continuar limpando aí e para deixar legal e já já trazer esse cabeçote para o lugar pessoal é isso aí eu vou encerrar esse vídeo por aqui tá vou encerrar esse vídeo por aqui porque é preciso mandar para a edição para vocês assistirem ele hoje ainda tá vocês vão ver aí final da tarde eu vou tá falando isso aí para o final do vídeo para vocês ouvirem tá mas é isso é quinta-feira é bem provável que vocês já peguem aí o final desse trabalho aí a gente já com o outro montado cabeçote tá para chegar o ed foi buscar na retífica e chegando aí eu já como eu já tô tá em andamento né eu vou finalizar os trabalhos ali montar tudo certinho vou gravando aí para vocês verem tá bom se vocês estão gostando desse trabalho curte compartilha deixa um like comenta aí tá tiver sugestões aí para mim dá para ajudar ali também pode dar suas dicas aí eu agradeço tá bom e quinta-feira vocês acompanham o final é bem provável tá bom tudo caminhando bem aí não tiver nenhuma surpresinha em ordem a mão bem suja bacana um abraço a todos fiquem com deus e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma